Oi, meninos, oi, meninas! Vera Ramalho, professora de literatura aqui da Oficina, tá? Vocês estão bem? Vamos continuar, então, a nossa história, a nossa saga sobre o período literário barroco. Na aula anterior, nós falamos sobre o Gregório de Matos Guerra e, nessa aula, a gente vai falar sobre o segundo autor do barroco brasileiro e português, que é o padre Antônio Vieira. Por que brasileiro e por que português? Então, ele nasce em Portugal, mas a escolha por ser padre, por seguir a carreira eclesiástica, se deu no Brasil, aqui que ele começou a produzir os primeiros sermões dele, então ele também é estudado como autor brasileiro, até porque alguns dos principais sermões dele também foram feitos aqui. Foram feitos em Salvador, foram feitos em outras localidades ao longo da Bahia, foram feitos no Maranhão, fora o que ele produziu em Roma e em Lisboa, predominantemente. Então, é o seguinte, quando a gente começa a estudar esse autor, a gente vai entender que ele escreveu cartas, profecias e sermões. Quando a gente fala de sermão, o que é importante lembrar? Não é para pensar naquele sermão que alguém da família de vocês, quando vocês fizeram alguma intransigência, alguma incorrestão, alguma coisa inadvertida, vocês ouviram, né? Que é aquela longa fala, dando um monte de bronca. O sermão não é que ele queira dar bronca, a ideia do sermão é ser o quê? Uma peça moral. Então, vamos lá. O que é uma peça moral? Então, é um texto escrito com caráter moralizante, então você tem o aspecto moral. Uma outra coisa que é importante, o sermão, ele tem um aspecto o quê? Oratório. O que significa isso? Ou melhor, é uma peça oratória. Como assim? Então, a oratória é quando você, ao escrever o texto, você sabe que você vai falá-lo, você vai prolatá-lo, você vai se dirigir a uma plateia ou, pelo menos, a um leitor que você visa convencer. Então, o que o padre Antônio Vieira, nesses sermões, que são centenas que ele fez, o que o padre Antônio Vieira vai colocar como recursos da oratória, como recursos da retórica, da arte do bem-falar, pra convencer o leitor ou o ouvinte dele. Então, ele vai usar, muitas vezes, a primeira pessoa do plural, nós. Tá? Então, por quê? Porque ele tá envolvendo a ele e a quem o está ouvindo ou lendo. Outra coisa, ele vai fazer muitas perguntas. Toda vez que ele faz uma pergunta, ele tem intenção do quê? De manter a atenção dessa plateia ou desse leitor. Muitas vezes ele usa a interlocução, como assim? O vocativo, a apóstrofe, o chamamento, pra prender essa atenção. Outra coisa que ele faz muito, ele repete. Por quê? Quando você tá falando pra uma plateia, você tem que repetir. Por quê? Porque a plateia, em alguns momentos, ela vai se dispersar, ela vai se desconcentrar. Então, ao retomar aquele conteúdo e acrescentar mais alguma coisa, esses são recursos da peça oratória, esses são recursos do sermão. Então, primeira coisa, o sermão, ele vai ser uma peça de caráter moral, ele tem o sentido o quê? De ser uma peça oratória ou tem a intenção de ser falado por uma plateia, por isso ele usa a primeira pessoa do plural, por isso ele usa muitas perguntas, por isso ele usa muitas repetições, por isso ele usa muitos chamamentos vocativos, apóstrofes. São algumas ideias pra vocês lerem o sermão do Vieira, que vai ser solicitado, ou está sendo solicitado na Unicamp, já olhando essa questão estrutural. Já que a gente tá falando de questões formais ou estruturais, boa parte do sermão do Vieira usa uma determinada composição, uma determinada estrutura, que é o quê? Primeiro, parte dos sermões dele, ou a maioria, usa a proposição. O que é a proposição? É uma citação ou um versículo, muitas vezes em latim, no qual o sermão se apoia. Então, assim, pra eu explicar melhor essa aula, eu vou usar um dos sermões mais famosos do Vieira, que se chama Sermão da Sextagésima. Então, quando você começa a ler o Sermão da Sextagésima, a outra coisa, não é um sermão curto. Os sermões do Vieira tinham oito, dez capítulos, às vezes até mais que isso. Então, eram sermões extremamente bem estruturados do ponto de vista lógico, argumentativo, fundamentados, que se utilizavam de elementos bíblicos, filosóficos, autores, representações de exemplo, enfim. Então, o que acontece? Pegando o Sermão da Sextagésima, que ele fez em Lisboa, esse sermão, ele começa com uma expressão em latim, que é Semen est verbum dei, ou seja, a semente é a palavra de Deus. Então, você tá lá escrito Sermão da Sextagésima, e logo embaixo tá escrito Semen est verbum dei. Essa é a proposição. A proposição, então, é o quê? Uma espécie de linha de apoio pra aquele sermão. O que ele pretende dialogar. Segunda coisa, ele vai ter uma introdução, um entróito. O entróito é onde ele vai? Espalhar, disseminar as ideias, ele vai fazer perguntas, ele vai fazer o quê? O que é essa disseminação? Às vezes, por exemplo, dentro do Sermão da Sextagésima, ele vai dizer assim, que o padre é aquele que deve espalhar a semente. Então, ele vai colocar a semente como a palavra de Deus, e ele diz o seguinte, se o mundo está corrupto, olha que ele falava isso lá no século XVII, hein? Se o mundo tá corrupto, é porque quem tem a obrigação de espalhar a semente numa boa, num terreno fértil, não está fazendo. Ou seja, quem que ele tá acusando? Os padres, os religiosos, que deveriam espalhar a semente e não o fazem. Então, ele começa o sermão com essa ideia. E na introdução, o que ele propõe? Ele fala que o padre, ele faz uma antítese, né? Ele faz um jogo dual, onde ele diz o seguinte, uma coisa é ser pregador, outra coisa é ser o que prega. O que significa isso? Você se dizer pregador, mas você não agir, não serve pra nada. Então, ele tá colocando as coisas dentro da ação. Então, ele fala assim, uma coisa é você dizer que você é padre, outra coisa é ser quem evangeliza, é ser quem catequiza. Então, ele faz um grande questionamento já na introdução, tá bem? Então, ali na introdução, ele fala que a semente pode cair numa... no meio do espinho, no meio da pedra, pode cair pelo caminho ou pode, na melhor das hipóteses, cair na terra boa. Então, ele lança, ele dissemina as ideias. Aí, a invocação, sendo ele padre, pra que aquela plateia, ou aquele leitor, se envolva, entenda, compreenda, siga o que ele tá falando, ele vai usar a invocação. Por exemplo, quando, se algum de vocês frequenta uma cerimônia religiosa, tem um momento lá onde o que conduz a cerimônia, ele fala o quê? É pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de Santo Antônio, pela intercessão de São Francisco. A intercessão é o pedido de inspiração. Então, o que significa isso? O Vieira, num dado momento daquele sermão, ele vai pedir inspiração pra Santo Antônio, pra Virgem Maria, enfim, às vezes até pra mais de um santo, tá? Que ele pede pra fazer com que as ideias dele sejam plenamente compreendidas por quem o está ouvindo ou lendo, no caso. É ouvindo naquela época e, no nosso caso, lendo. Aí, o desenvolvimento. Gente, o que é o desenvolvimento? É onde ele vai usar predominantemente, não exclusivamente, o conceptismo. Lembra aquela história do quevedismo que a gente falou lá na primeira aula sobre esse assunto? Então, o que é isso? É uma argumentação o quê? Extremamente lógica, é uma escrita ou uma fala engenhosa, perspicaz, contundente, apoiada na agudeza de pensamento, com um monte de exemplos, com respostas a tudo aquilo que ele vinha perguntando, pra que quem o está lendo se dê por convencido, tá? E, por último, ele vai pra peroração. A peroração é a conclusão. Então, quando, durante oito capítulos, dez capítulos, ele usa a lógica e o argumento, o conceptismo, o jogo de ideias, chegando lá no final, ele vai concluir. E nessa conclusão, ele faz um amarril, ou seja, um fechamento, o quê? Querendo que aquele que o está ouvindo se convença. Então, lá no final do sermão da sextagésima, por exemplo, ele fala o quê? Então, ele fala que uma coisa é ser pregador, outra coisa é ser o que prega. Ele critica quem fez excessos de jogos de palavras. Só um detalhe, ele critica, mas ele também faz, tá? Se você pegar o sermão da sextagésima, ele tem um monte de antítese, um monte de anáfora, um monte de metáfora, um monte de pérbato, enfim, um monte de jogos de palavras que são elementos do cultismo ou bongorismo. E ele usa o que é um raciocínio contundente, uma engenhosidade de pensamento, que é o conceptismo ou o quevedismo. Então, só para a gente fechar, lá no final, ele termina dizendo o seguinte, que além do padre ser aquele que deve pregar, além do padre ter um cuidado com falar, saber pregar, saber usar o melhor exemplo, falar o que faz e não falar uma coisa e fazer outra, no final, ele ainda homenageia ou ele dedica uma parte do sermão falando que aquele que sai a pregar no dia do juízo final teria uma consideração maior. Então, ele vai usar uma variável que é assim, os que ficarem aqui no conforto do seu país ou no conforto da sua terra terão passos. Lembrando a palavra passos, com C cedilha significa palácio. Então, ele fala que quem ficar nos passos no dia do juízo final não terá tanto valor como aquele que saiu em passos, SS, caminhada. Então, ele propõe o quê? uma grande valorização do trabalho missionário. Então, só para a gente entender, o sermão do Vieira, quando completo, ele vai ser uma peça de caráter moralizante, é uma peça oratória, ele tem fundamento na persuasão, ele vai usar uma citação ou um versículo que é a proposição, ele vai introduzir disseminando ideias ou fazendo perguntas que ele pretende responder, ele vai pedir inspiração, a intercessão de um elemento divino para que o sermão dele cale, ou seja, o calar não no sentido de ficar quieto, mas entre na alma, entre na compreensão daquele fiel e aquele fiel o siga, ele vai desenvolver apoiando o texto dele em filósofos, em elementos bíblicos, em escritores, em exemplos de histórias ouvidas ou propagadas, e ele vai visar na peroração o quê? A que aquele fiel o siga, tá? Então, meninos, é isso. Para Antônio Vieira, na sua parte sermonística, oratória, ele usa predominantemente essa estrutura calcada no conceptismo ou quevedismo, tá? A gente se encontra em breve. Obrigada pela atenção por hoje. tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto